Olá e mais uma vez estamos aqui naquele encontro obrigatório todas as terças-feiras às 20 horas esta é a hora do pode arruda diz Diniz pois é um encontro delicioso sempre com convidados muito especiais com histórias interessantes para contar e que na realidade a gente tem a preocupação de através das histórias das pessoas quem sabe motivar você a fazer aquilo que você tem vontade a descobrir talentos que talvez você ainda não tenha descoberto ou acha que não tem quando a gente aposta na gente fica tudo muito mais gostoso né Afonso fica mais desafiador assim que não é fácil não é fácil fica mais gostoso e hoje a nossa convidada que não falaremos ainda quem é não é não podemos revelar não tem spoiler não tem spoiler foi como começou a sua vida né artística foi foi graças a um momento da vida dela foi aí que começou e é super interessante enfim vocês não sabem será que é quem não segura dá uma segurada vamos agradecer agradecer aqueles que estão conosco que estão nos apoiando claro até porque os patrocinadores e os apoiadores são os que permitem que projetos como esse sejam realizados então eles merecem todo o nosso agradecimento merecem uma boa de uma puxada de saco do mesmo do mesmo um jabazão vamos lá nesse jabazão e é patrocínio essa é a grande diferença aliás já perguntaram né qual é a diferença jabá patrocínio jabá é quando você menciona tentando que seja de forma não muito evidente ou você paga para que a sua música apareça nas rádios para que o seu trabalho apareça neste caso é patrocínio e pelo monte de patrocínio que a gente tem a coisa deve ser boa hein mas Rafael Cortez já falou sobre isso vamos lá então vamos iniciar começa vamos iniciar por ela a sarinha da local imóveis ela e a Milton queridos a local imóveis tudo que você tiver relacionado a qualquer situação imobiliária ou seja compra venda locação os comerciais residenciais eles têm diversos selos na imobiliária para que eles atendam as suas necessidades eles vão ao encontro daquilo que você precisa e aí tem também aquela administração de imóveis para quem tem vários imóveis põe lá para administrar eu não vou poder participar dessa eu já coloquei os 15 que eu tenho que ótimo é o Afonso é latifundiário é você pensa que não esse povo que vem lá do interior interior você tá puxando né olha aí tá pegando vamos lá continuar aqui o nosso beijo nosso abraço querido para aquele nosso amigo Dr. Dereck amigão querido tá com a gente gente chegou de viagem chegou de viagem eu vi hoje e tá conosco desde o começo e ali na clínica nas clínicas do Dr. Dereck né são 13 endereços em São Paulo você vai a grande maioria das pessoas vai buscando perder peso reduzir calorias mas muito mais do que isso o que ele oferece é vida saudável ele tem uma extrema preocupação em fazer todos os seus exames para que mais de 100 anos para fazer para fazer o seu tratamento absolutamente de acordo com o que essa sua a sua saúde permite e interessante é que você com essa qualidade de vida você vai ter uma longevidade mais agradável que já mais uma gente ficar velho se arrastando tudo dói porque dói viu gente envelhecer ou coisa chata meu Deus todo mundo mas dá para fazer isso com qualidade com bem-estar é chatérrimo é chatérrimo vou falar para vocês não faço aquele tipo de dizer adoro sabedoria que a vida nos traz um porre um porre 53 preferia ficar com a carinha de 35 para o e como não dá vamos atrás da saúde com o Dr. Dereck Kamar importante que tem muitas festas ainda para irmos e por isso temos aqui multi-solution nossa multi-solution arrasou no meu aniversário entre lá entre no meu perfil vocês vão ver fizeram aquela projeção mapeada na porta do Instituto Gustavo Rosa e eles fazem grandes festas eles são de Ribeirão mas atendem Brasil Brasil e aliás já estiveram no Paraguai Paraguai Norte e Nordeste é uma coisa sem limites é uma coisa impressionante além disso temos quem Razor Razor o Razor cuida aqui dos nossos cortes de parte da nossa edição então é muito bacana porque muitas vezes você tem isso pode servir para o seu evento para o seu podcast né agora pode ser para a sua festa de repente você tem às vezes um vídeo mas não adiantam só as imagens elas têm que ser imagens bem escolhidas por um profissional que tenha um olhar mais antenado com tudo o que acontece e que aí vai te surpreender você já tinha achado legal tua festa aí você olha na edição que eles fazem você fala nossa minha festa foi tudo isso pois é esta é a Razor justamente além disso foco comunicação foco comunicação com a figura de sua matriarca proprietária Grace Kelly acho uma Grace Kelly porém que mandou mensagem hoje tá super feliz representada dessa temporada por Daiane tá orgulhosa da Daiane Daiane foi para paulista por paulistão nossa ela falou não sei se não rolou lá um date uma paquete pela cara de ressaca chegou tarde Ah é ó Daiane Daiane tava decotadinha tava toda ela tá ficando aqui no prédio onde eu moro vou perguntar para o ponteiro vamos descobrir que horas ela chegou Nossa nós tava muito candida Nossa Nossa almoçada vamos lá além disso temos que agradecer Aria Hair Aria Hair Beauty o Aria Hair Beauty tá super bem localizado em Moema eles têm uma trajetória de 15 anos a dois anos neste novo endereço e aí eles oferecem para você isso que é muito bacana tem todos os serviços femininos e masculinos mas de forma individualizada o que é muito bom a entrada separadas e tal mas eles vão muito além só dos estéticos de tudo aquilo estético que a gente conhece né Claro cabelo maquiagem e corte de cabelo mas eles fazem terapias capilares é muito bacana terapias do couro cabeludo e depois uma série de massagens eu sei te dizer que eles passam Botox e tá precisando olha e a Aria Hair Beauty precisa dar uma aplicada aqui precisa dar uma aplicada aqui ó meu tá em dia e você faz Botox não é legal não é legal não é legal ficar feio não é legal ficar enrugado em passado eu não gosto quem gosta respeito isso numa ótima você na sua eu na minha e todos com eu nem me lembro de uma campanha assim eu vou ser na sua eu na minha e todos com alguma coisa bom e todos com pó de arruda e diz Diniz vamos Elza vamos lá tá bem Elza além disso temos que agradecer eles essa comidinha gostosa que temos aqui cozinha do beco um ambiente que eu adoro dessa minha amiga querida que a Mônica que recebe sempre o meu imenso beijo e ele está super bem localizado no lugar aqui de São Paulo que quem não conhece vale a pena conhecer e quem já conhece gosta de voltar que é o lado do beco do Batman e lá você tem no meio daquelas daqueles grafites todos você tem artesanatos arte galerias em profusão é um programaço e todos os dias no final do almoço você pode ir à cozinha do beco e aos sábados aproveita e vai até o beco do bátio já passei incrível e além disso aqui esse estúdio que nos acolhe nos recebe que você também pode fazer o seu podcast aqui pode fazer o seu programa de cozinha porque de gastronomia porque aqui a cozinha é funcional é nós mudamos né para o nosso podcast a gente muda a configuração mas eles têm aqui uma cozinha totalmente funcional e onde você pode fazer literalmente um programa de culinária com as receitas o passo a passo é muito bacana e eles têm uma ideia que é muito simpática você alugar de repente para o seu podcast de aniversário no seu podcast de bodas de casamento e aí você tem um registro guardado para o resto da vida você pode subir no YouTube no Spotify é muito bacana muito bacana pronto finalizamos todos finalizamos todos está ótimo na sua tá tudo certo então vamos embora vamos lá falar da nossa convidada maravilhosa vou apresentá-la esta moça é muito 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 querida ela começou na televisão cedíssimo e já protagonizando uma novela não pensa assim foi uma foi uma trajetória atípica porque ela não não passou né quando a gente pensa em Globo tem escola dos atores aí depois malhação aí depois tem gente que modelou tem gente que modelou essa fez o caminho ela já foi papo esta foi sem nada ela ela foi sem escala foi lá direto e mandou muito bem depois protagonizou outras novelas em outras emissoras e acima de tudo do talento como atriz é um ser humano adorável 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 tenho por ela um carinho imenso e vocês estão cansados de saber eu sempre conto é a minha prima a minha linda minha especial Patrícia seja bem-vinda bem-vinda felicíssima de estar aqui com vocês estou acompanhando estou assistindo tudo adoro agora eu tive que me conter para não cair nas gargalhas que tem que manter né uma certa né suspensão de quem é e vocês começam a falar um monte de coisa que eu tenho que com o microfone aqui mas o grande negócio é o bom humor né Petsy aliás Petsy é o apelido para os próximos aí para a família e acho que os fãs te conhecem mais como Pathy né eles te chamam mais de Pathy aliás você vai ter aqui no seu QR Code vai aparecer na tela um QR Code com as suas redes sociais com as suas informações então quem ainda não segue Patrícia de Sabri pelo QR Code Pá e lembrando que o pessoal precisa se inscrever no nosso canal lá do YouTube acionar o sininho porque isso é muito importante para nós exatamente afinal de contas é assim e a gente tá crescendo bacana tá sendo uma coisa totalmente orgânica sem uma coisa sem funcionamento pago nada contra quem faz agora a gente tá nessa coisa né Petsy a gente tem que o tempo inteiro falar alguma coisa e eu não faço tanto é o Afonso que me fala fala e você tem que se desculpar por falar porque senão a pessoa se ofende porque acha que você dizendo que gosta do Botox você está diminuindo quem não gosta se você diz que se você diz que gosta de estar magra você está obrigatoriamente ofender e não é nada disso quer dizer é lidar com isso né você tava quatro anos morando em Paris você sente isso na Europa também tão forte assim tudo tem que ser pensado não posso dizer uma coisa eu gosto de loira aí então quer dizer que você não gosta de morena pai eu não acho que esteja tão explícito quanto aqui principalmente nessa história de de poder falar livremente acho que na França tem essa coisa de uma certa liberdade você tem direito aos seus pensamentos né o seu posicionamento com relação a tudo é mas o que a gente notou inclusive foi um comentário assim foi uma história que eu e meu marido a gente observou na publicidade a história da inclusão é isso sim isso 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 mudou muito impressionante porque a Patrícia é casada com um homem francês e já esteve na Europa antes dessa temporada diversas vezes em diversos lugares do mundo né é viajado dessa daí menino nossa o passaporte dela é uma lista telefônica daquelas antigas assim de tanto visto que ela tem ela tem que levar uma mala o passaporte ela arrasta é uma maletinha só para isso é uma maletinha para isso e ela tem um filho que apesar de nascido no Brasil é belga também porque tem um pai belga então você faz um transtete grande então você vê muitas coisas porque eu tô achando que aqui o bicho tá pegando nessa história as pessoas estão muito radicais é eu acho que existe uma é uma caça às bruxas mesmo né realmente e isso perde muito da naturalidade porque obviamente você fica com medo de falar as coisas porque você sabe que se você falar determinando o negócio você pode é enfim entrar num momento e essa e essa e essa ideia o que eu sempre gosto de colocar aqui é que é muito bacana e aliás é fundamental que cada um de nós como indivíduos que somos tenhamos uma própria opinião e é muito bacana e eu tenho que respeitar a sua e você obrigatoriamente respeitar a minha porque se a gente não faz isso você imaginou se todo mundo achasse muito bacana estar de blazer e camiseta que coisa chata que ia ser todas as pessoas uniformizadas então esta uniformidade inclusive dos pensamentos é a coisa mais castradora então tá todo mundo apregoando tanta revolução tanta liberdade tanta quebra de paradigmas e de conceitos e tá voltando para a idade média daqui a pouco tá bom as pessoas na fogueira das bruxas é uma inquisição mas eu acho que tem coisas foram são importantes algumas coisas mudarem acho que não é o tudo acho que tem que ter essa mudança eu acho que tudo exatamente como a gente fala tudo na vida tudo que tem exagero justamente eu acho que é esse é o problema eu acho que tudo dentro de uma certa vai de uma de um equilíbrio é exato equilíbrio aliás equilíbrio é tudo na vida eu acho que a gente mais busca né é lógico você acha que você atingiu o seu equilíbrio já? assim agora que você tá nos seus over 40s você se sente uma pessoa equilibrada? ah eu acho que sim eu acho que sim na verdade modéstia a parte eu acho que eu sempre fui sempre mais equilibrada do que né mesmo em momentos difíceis e complicados você não é absolutamente impulsiva assim né de fazer tudo na loucura assim eu te acho bem é meu marido acha que eu vou do 0 a 80 8 a 80 8 a 80 é 8 a 80 e aqui se fala de 0 a 100 ah exato é isso merci mas é isso quer dizer meu marido acha que eu sou assim que eu vou que eu tenho essa coisa de essa impulsividade exatamente que eu sou intensa é esse o termo que eu vou dizer você é muito intensa mas eu acho que eu sou intensa sim mas eu dentro de um certo de uma certa razão justamente uma característica da Patrícia que eu tenho esse convívio bem próximo a mais de 30 anos é que ela consegue fazer tudo do jeito que ela quer do jeitinho dela e é tudo assim ai meu deus ela faz assim ela faz uma coisinha assim muito meio mas é mais fácil assim e sai do jeito que ela quer impressionante como esta como esta não ganha no grito ganha no cuchiche um cuchiche um cuchiche e vai dar tudo certo mas são maneiras de ser né quer dizer exatamente Fai eu acho que minha personalidade sempre foi assim sempre foi é muito raro você me tirar do sério você me ver de mau humor é história porque eu grito né a história de pedir as coisas não grito não faz parte do meu horror a grito pois é e pra mim isso na França foi extremamente complicado porque os franceses tem isso no DNA deles é o comportamento deles eles tudo é muito no grito tudo é muito na 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 braveza e no bico af no bico não o bico as vezes é muito tchum é assim e franceses bufam né eles bufam franceses bufam é meu trauma com franceses nada contra aliás indiscutivelmente Paris pra mim é a cidade mais linda do mundo é uma coisa de linda é um espetáculo é uma coisa incrível porém pasmem crianças bufam na França crianças vocês estão no almoço sábado domingo com a família a criança faz do nada do nada é uma coisa fantástica quer dizer a criança tem enfado é a criança fica enfadada é uma coisa e isso e eles verbalizam com 4 ou 5 anos a criança verbaliza eu estou não aguento mais ficar aqui e eles têm isso olha que coisa fantástica é mas é justamente foi o que eu falei é cultural eu acho ele veio um tempinho viu pra me adaptar nesse sentido porque justamente eu na base do sorriso tchutu 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 meu deus do céu mas não voltou bufando não né não voltou você sabe que minha mãe fala pelo amor de deus se você voltar bufando nós vamos ter problemas. Não, e o bacana é que até a palavra em português vem da onomatopeia do ato, do gesto. Porque bufar é de fazer buf. Buf. Isso é o bufar. E é uma coisa que parece que você está de saco cheio de tudo, que tudo está desagradável, que as coisas não estão bem. É chato isso com quem está à volta. Muito, extremamente. E, principalmente, para alguém que, justamente, eu sou essa coisa que adoro sorrir. E aqui, todo mundo, graças a Deus, sorri de volta. Lá as pessoas me olhavam como se eu tivesse problemas. Porque você já ria muito. Por que você está rindo tanto? Exato, não estou brincando. Fazer um cara do tipo, o que foi? Está rindo por quê? Era essa a reação. Aí, obviamente, que depois de um tempo você se acostuma. Levei um aninho, tá? Porque você ficou quanto tempo? Nossa, 15 dias, uma tragédia. Que coisa, né? Fugiu para a Itália. Fugi para a Roma e passei os outros 15 dias em Roma. Porque realmente me incomodou demais. Porque, sabe, para mim, tudo funciona com... Olá, boa tarde, tudo bem? Você poderia me dizer onde fica tal? Nossa, já estava me achando insuportável. Tipo, por que esse cara fala tanto? Sabe, corta, edita. Essa pergunta. Edita, edita. Mas é por isso que o francês, no fundo, ama o Brasil. No fundo, eles gostam disso. Eles precisam disso. Mas eles adoram brasileiro. Quando você fala que você é brasileiro... Aliás, quando você fala que você é brasileiro, normalmente, eles mudam. Quer dizer, eles saem dessa coisa de bufar para já... Um meio sorriso, para querer saber de você. Então, assim, por isso que eu digo. Eu levei um ano para entender que se eu dissesse que eu era brasileira, eu abriria as minhas portas. E, realmente, isso aconteceu. Graças a Deus. Aí foram outros três erros lindos. Sim, mas você tinha... Desculpa, diga lá, diga lá. O que você mais gostou de morar na Europa? Afonso, você sabe que uma das coisas que mais agrada é o respeito ao próximo? A educação. São coisas que deveriam ser regra e hoje a gente percebe que é mais exceção. E lá não. Lá ainda é regra, sabe? Lá você vê que 90% das pessoas são extremamente educadas, têm respeito ao próximo. Ai, gente, é tão gostoso. Que é uma coisa que você sempre fala da etiqueta. Sim. Do viver em grupo, né? E me impressiona muito que você ache que você pode fazer, através do seu egoísmo, de você achar que você é a pessoa mais importante do mundo, e que você pode elevar o tom de voz em qualquer lugar, ou que você pode cruzar a frente de uma pessoa e não esperar que ela passe, ou não se desculpar. É muito maluco isso. E isso é só baseado no egoísmo. As pessoas são egoístas e só pensam nelas mesmas. Concordo. Mas, para os seus quatro anos de França, você teve o grande plus. Plus a mais, que nem falam, que eu acho divertidíssimo. Você teve o seu plus a mais de falar francês. Que isto, ou condição, plus, pix, plus, obrigatória, master, master, blaster, obrigatória. Para morar na França, tem que falar francês, filho. Se não, para viajar você tem que falar francês. É, ajuda. Sem sobra de dúvida. É impressionante a pouca boa vontade para te entender inglês. Inglês eles não gostam. Não gostam. É, eu concordo que, sem sobra de dúvida, isso me ajudou muito. Verdade. Eu acho, assim, que tem momentos, por exemplo, principalmente a cidade de Paris, né? Que é a cidade, uma das cidades mais internacionais do mundo. Se não me engano, acho que ela e Nova York são as cidades mais visitadas, né? Existe muito, dependendo do governante, existe uma predisposição. Por exemplo, eu lembro que na época do Sarkozy, não estou falando de política, tá? Sim, sim. Eu estou falando de uma coisa de chamar a atenção das pessoas. Falar, gente, a gente está numa cidade que é uma cidade que acolhe o mundo. Então, vamos fazer, vamos fazer jus. É, se eu não me engano, é a primeira receita francesa, é o turismo. Da França, no geral. Então, assim, isso economicamente falando, é fundamental. Então, como um estadista e casado com a Carla Bruni, olha, vou dizer uma coisa. Só por ele ser casado com a Carla Bruni, já acho o máximo. Não vou entrar em ideologia política, mas ser casado com a Carla Bruni, eu já acho uma coisa top. Eu acho ela linda. Eu concordo. E ela é uma graça. Eu tive a sorte de conhecer os dois, né? Num show dela, ela é cantora hoje. Estou muito com a senhora sussurratinha. É, ela sussurra, né? Ela é uma coisa gostosa, assim. E ela é uma graça. Ela é uma graça. Ele é um cotoquito, assim. Cotoquito. Olha, olha lá. Começou o violinho. Com muita força, mas com muita força. Ele não tem topete. Ele não é topetudo. Você é mais esperto também. Ele não é topetudo. Você tem essa cara de baby, né? Vamos ver, anos e convidamos. Obrigado. Mais uma pro time. Nossa, cara de baby. Ontem me deram de novo 26 anos de idade. Nossa, mas você tá uma coisinha. Vamos combinar. Se quiser o Botox, então 20. Pode ficar o tempo inteiro assim pra verem que você tem 41, entendeu? É, não é? Eu gosto de falar da verdade. Patrícia, você, eu falei isso na sua apresentação e é verdade, né? Você teve um caminho super atípico no mundo artístico, né? De você já começar protagonizando uma novela, assim. É, foi sorte, né? Foi. Tá no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Acho que foi meio por aí. E eu não deixei a chance passar. Porque se fosse pela família, eu lembro que houve um certo desconforto no primeiro momento. Mas como que você foi fazer esse teste pra novela? Foi a novela Olho no Olho? Na verdade, antes de Olho no Olho, eu tava... Eu tinha acabado de voltar do Texas, eu fui fazer intercâmbio lá. E eu fiz teatro na escola. Mas assim, teatrinho na escola. Normal, de escola, né? É que nos Estados Unidos, lá eles levam isso a sério, mesmo se for uma escola, né? Pequenininha e tudo mais. E chegando aqui, eu tava num evento, numa inauguração de restaurante, até com meus pais e tudo mais. E... Tem a sua foto sentada no colo daquele dia. Você tava no colo do seu pai ou da sua mãe, tem uma foto que aí saiu no jornal. Eu tava contando histórias, meus périclos no Texas. E aí, esse produtor de teatro veio falar comigo e me perguntou se eu era atriz. E eu, na hora, cara de pau, respondi que sim. Imagina, tinha feito oito meses de teatro nos Estados Unidos. Mas é uma coisa que eu sempre amei fazer, né? Quer dizer, você que sabe, conhece, me conhece há mil anos. Quer dizer, eu sempre amei dançar. Palco é uma coisa assim que me... Eu fico inibriada, sabe? E eu queria fazer isso na minha vida. Mas chegou antes, provavelmente, do que quando eu... Da minha decisão, digamos assim. E eu abracei, eu peguei com unhas e dentes. Porque minha família, se fosse pela família, não, você tem que terminar a escola, vamos... Você tinha quantos anos? 16. E aí eu comecei no teatro profissional. Porque quando eu mostrei o cartão do produtor, o Sérgio Eisenberg, maravilhoso, minha mãe falou, ele é extremamente conhecido, extremamente sério. Porque assim, a gente sempre fica um pouco, né? A gente tinha 16 aninhos, a gente... Mas foi assim que começou. No teatro, aí a televisão me enviou no teatro, que é o diretor de elenco. Aliás, Fernando Rancoleta, meu padrinho de televisão, amado, sempre. Ele que me chamou para fazer um teste no SBT na época, porque eu estava em São Paulo. Aí fui contratada, mas assim, muito rápido, para entrar no lugar da Patrícia Luquezi. Lembra do primeiro sutiã? Sim. E era para ser irmã da Paloma Duarte. Até porque o primeiro sutiã você jamais esquece. Isso é incrível, né? Que campanha, que campanha. Brilhante. E aí acabou não dando certo, porque o Titi Silvio, a gente sabe como é que ele funciona. Ele achou que no final tinha que tirar o programa do ar, não tira o programa do ar. Antes de eu começar a gravar, eu já tinha recebido o calhamaço de roteiros para decorar e tudo mais. Só que eu ia aprender na marra, né? Porque eu nunca tinha feito curso, como o Fábio falou no começo, nunca fiz curso de nada, assim, de televisão. Hoje em dia nem tudo, né? Você tem como se fosse colocar para a câmera, para a luz. Eu não tinha noção de nada. Quem me ensinou tudo, eu diria, foram duas pessoas na época. Três, Tori Ramos, de uma generosidade absurda quando eu estrei na Globo, porque eu fiz o teste para o SBT, deu certo, acabou não entrando no ar. Aí o diretor de elenco me mandou, o Fernando me mandou para fazer teste na Globo, e foi assim que começou a minha carreira na Globo. Que foi no olho no olho. Foi no olho no olho. Não, e o fantástico é, porque quando a gente fala em protagonista numa novela, no primeiro momento, claro, né? Pelo lado da vaidade, a gente fala, ai que legal, eu vou ser o mais importante de tudo isso. Mas é que o trabalho é quintuplicado, sei lá, nossa, porque são muitas falas. O protagonismo numa dramaturgia vem do fato da maior incidência da sua presença em cena. Exato. Então, é aquilo, claro que você fica em maior visibilidade, mas você tem que decorar muito mais, você tem muito mais texto, é muito grande. É, pois é. Sem sombra de dúvida. E eu já fui jogada aos tubarões, né? Porque eu que não tinha feito curso de absolutamente nada, de repente recebo aqueles calhamaços de texto, eu não sabia nem decupar. Pra quem não sabe o que é o decupar, você recebe normalmente o capítulo inteiro, com todas as cenas, um, dois, três, quatro, de todo, quer dizer, é o capítulo pronto que você, como espectador, vai assistir. E aí você, o seu personagem, você decupa, você pega só as cenas onde você está pra facilitar também depois. Então eu colocava numa pastinha e tudo isso eu aprendi no dia a dia. Porque eu ia com o capítulo inteiro e eles me diziam, Patrícia, não tem como você se achar. porque às vezes você esquece, você fala, gente, que cena é agora? Ah, é a cena tal. Até você procurar a cena, imagina. Não, e vocês não gravam em ordem, obrigatoriamente. Não, nenhuma. Então não é que você vai gravar exatamente. Você pode gravar a cena da morte do fulano antes da cena do beijo. É uma coisa muito estranha. Exatamente, é isso mesmo. Porque a gente grava principalmente por cenário, né? Exato. Então você grava às vezes dez capítulos daquele cenário. Exatamente isso. Aliás, às vezes, e por isso que o trabalho de continuista é tão importante. É fundamental. Porque às vezes você está de pijama na sala e entra na cozinha em cenas coladas, a edição que a gente fala, coladas e você está com um vestido de festa. Tipo, não tem algo errado aí, sabe? Não, e é muito importante o trabalho do continuista porque tem que lembrar exatamente o brinco que você estava, a joia, porque senão um telespectador fanático percebe fácil. Aliás, vira e mexe. Vira e mexe. Nesses grandes filmes de Hollywood, inclusive. E inclusive tem Instagrams disso, né? Exato. Que eles colocam e fazem a circulação. Acaba sendo divertido. Agora, nessa quantidade de todas as tuas de cena e vocês ali, os três, o trio protagonista super jovem, a história de ser jogada aos leões pra você foi bom. Porque disso, enquanto você ficou nessa, direto na história de novelas e tal, você só foi protagonista. No SBT, das que você participou, você foi protagonista de todas? Fui. Foi? Olha aí. Colégio Brasil, eu diria que o protagonismo foram alguns, né? Sim, mas você estava no time dele. Estava. Entendeu? Não, realmente, é que falando assim parece um pouco prepotente. Não, sou eu que estou falando, não é você. Sou eu que estou falando, então. Não, realmente foi sorte e não deixa de ser. Principalmente quando você faz um primeiro trabalho e você é chamada pra protagonizar um segundo trabalho ou um terceiro trabalho, obviamente que é um reconhecimento daquele seu trabalho, né? Porque você percebe que você fez alguma coisa certa. Obviamente que quando eu me vejo nas cenas de Cacau e olho no olho, eu... Você acha que... Ah, ainda estava crua. Você se acha crua naquela época? Sim, sim, sem dúvida. Faltava estofo. E como foi a crítica das pessoas naquela época, dos críticos, né? Afonso, assim, eu acho que o Brasil tem uma coisa engraçada. Eu vou te falar, porque eu fui morar no Rio e a Globo, quando me contratou, não sabia de quem se tratava, no sentido de que a sociedade paulista sabia, conhecia, conhecia o sobrenome pelos meus pais. Sim. Meus pais com essa história de jet setters e tudo mais. Então, a sociedade paulista sabia disso, mas a carioca não. Então, quando eu comecei na Globo, por incrível que pareça, primeiro que eles tiveram um cuidado maravilhoso, no sentido de... eles viram que eu não sabia muita coisa. Mas eles também davam o benefit of the doubt, no sentido de que ela precisa mais tempo, vamos dar mais tempo pra ela. Acho que aconteceu isso recentemente com aquela ex-Big Brother, como é que ela chama? A Jade. Isso. Exatamente. Não foi isso? Mas foi metralhada, massacrada. Exato. Mas no final teve um... Ela melhorou. Ela melhorou muito. É, eu vi até elogios a ela e isso eu sofri muitissíssimo e com um agravante no meu caso, eu não podia me defender, né, porque não existia celular, não existia... Não tinha rede social. A Jade, por exemplo, provavelmente ela deve ter feito um vídeo dizendo, gente, me dei um tempo, peraí, eu acabei de começar, ninguém nasce sabendo, enfim, eu não tinha isso. Então, eu fui bem criticada no começo, mas o público me adorava, graças a Deus. E te assustavam essas críticas? Oi? Te abalavam essas críticas? Ah, lógico. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Não tem como não. Principalmente porque você tá começando, né? Quer dizer, se as críticas fossem aquela coisa de tapa e depois um beijinho, ok, aí passa a ser crítica construtiva, mas não era o caso, era realmente só o tapa, beijo, imagina. Mas isso, aliás, deixa eu ser claro aqui, quer dizer, por isso que eu te falei que o Rio me acolheu com muito carinho. Quando São Paulo descobriu que eu tava no Rio fazendo, primeiro, só consegui renová-la que eu era filha de quem era, que não é verdade, porque meus pais nem sabiam do teste que eu fui fazer, você sabe dessa história, eu fui fazer o teste escondido dos meus pais. Quando eles me disseram que eu tinha pego o personagem, que eu tinha pego a novela, o personagem não, não sabia ainda que era o protagonista, que eu não sabia como contar em casa, eu não sabia, até como é que eu vou falar agora que em julho, a partir de julho, eu tenho que morar no Rio de Janeiro, fazer novela. Foi uma coisa, foi um... e quando eu falei, não é aquela coisa, ai, que máximo, tipo, foi realmente essa, será? Mas você tem mais seis meses de escola, será que é melhor terminar a escola, depois você vai? Aí na época eu falei, gente, o cocô não faz, o passarinho não faz cocô duas vezes a mesma cabeça, pensei eu, né? Vocês vão, jura que vocês vão me deixar ir, exato. Imagina. E você sabe que é interessante, inclusive vocês que acompanham a gente, quando a Mila Cris esteve aqui conosco, e vocês podem assistir não só o nosso encontro com a Mila, como todos os anteriores, é só acessar lá no YouTube. No YouTube, Spotify. No YouTube, Spotify, pode arruda, diz de início, vocês vão ver todos os episódios. Ela também, quando fez na Globo a novela, ela foi a Jéssica, que também estava no time dos protagonistas, né? Que era a neta do Lima Duarte e tal. Porém, ela já vinha de um histórico, desde pequenininha, habituada a fazer testes de publicidade, a fazer campanhas, a fazer participações, ela já tinha feito figuração. Então, assim, não era uma novidade absoluta. Exato. Pra você era totalmente novidade. É assim? 100%. É interessante isso. Mas é gostoso você falar do carinho, porque eu saí com vocês diversas vezes naquela época e o público te adora. É uma coisa, naquele momento, eram multidões, era uma coisa muito assim... É porque na época não tinha esse acesso todo, né, Fá? Você lembra? Não tinha esse acesso à informação, às pessoas. Eu acho que nós éramos mais inatingíveis, se a gente pode falar assim. E a grande maioria carioca também é ou sediado no Rio. Eu acho que isso também faz muita diferença. O Rio, o pessoal estava mais acostumado. O Rio é mais acostumado, é mais normal, né? Até porque os núcleos das novelas eram basicamente no Rio. Uma novela em São Paulo era uma exceção. E os estúdios no Rio, quer dizer, tudo era Rio, assim. É, exato. Acho que São Paulo ainda tinha essa coisa de ver as pessoas de vez em quando, né? E realmente, Fábio e eu, a gente foi ao shopping uma vez, tive que ser... Nossa, saí com segurança, foi uma loucura. Saí com segurança do shopping, foi uma coisa de maluco. Vocês conviveram muito na infância, vocês dois? Ah, Fábio... Não, na adolescência... Tem uma diferença, né? A gente começou a conviver mais... Quando você voltou do Texas. Exatamente. Foi nesse período. Foi nesse período. Eu já era uma adolescente. Eu peguei o comecinho da carreira, total, total, total. Não desperti. Tanto que durante o teu período no Texas, eu já estava muito com a tua mãe, né? Então, já tinha uma proximidade muito grande. Sim, sim, sim. E de convívio. E aí você chegou e foi e ficamos muito próximos e juntos. Foi uma delícia. E nesse teu passar, né? De Globo, a ISBT. No ISBT você deu uma reinada, uma época. Porque foi uma coisa de uma... Ah, deu um carinho louco por isso. Foi uma novela por outra novela e emendava e tudo isso. Então, deu pra você sentir casas diferentes, né? Assim, eles têm estruturas, estilos diferentes. Sim, sim. Você fez recorte também, né? É, fiz recorte também. Na verdade eu fiz todas, menos Gazeta. Não, Gazeta também acabei fazendo, mas era ProTor Independente, né? Na época da CNT. Só não fiz TV Cultura. O resto... Foi. Acho que se não me falha a memória, algo assim. Rede TV já. Rede TV. Fiz programa de futebol. Gente, eu já fiz de tudo, né? Mentira. Olha isso. Até programa de futebol. Adorei fazer, by the way. Amo futebol por causa desse período. Você fez um programa de entrevistas, onde você... Walk and Show. Walk and Show. Que era esse na CNT, exato. Que você entrevistou gente interessantíssima. No máximo, no máximo. E... Não, essa história de emissoras, Fá, é incrível. Eu tive a sorte... A Super Globo mesmo? É tudo isso? Eles têm uma capacidade de pré-produção inacreditável, assim. É realmente... A impressão que dá é que a escola deles é uma escola internacional, porque como eu estudei fora, fiz faculdade fora, depois de já ter começado a trabalhar, fiz algumas coisas nos Estados Unidos. Então, você nota que a escola da Globo é uma escola, diria, americana, vai. Porque aproveitamento de tempo, profissionalismo, tem... Tudo, tudo funciona. Assim, é uma coisa inacreditável. Não é que funciona um trequinho e o outro não tanto. Não. Tudo funciona. O SBT, eu diria que você... Porque na Globo você se sente que talvez, mais ou menos, um número dentro de todo o mecanismo, certo? E no SBT dá a impressão de que você, o mecanismo está todo atrás de você, digamos assim. É. Então, é mais personalizado, mais caseiro. Então, eu acho que tem boas coisas nas duas linguagens. Então, isso é muito gostoso, assim. Eu ter tido essa experiência, essa sorte de poder trabalhar em tantas emissoras. Na Bandeirantes, eu fiz com Otávio Mesquita, além, eu não tinha uma criança. Mas eu realmente te vi em tudo quanto é lugar. Se eu tiver que escrever sobre as minhas emissoras, eu acho que não sei. E das coisas que ela fez, eu vou deixar para vocês agora com muita vontade. E muito babando. Porque eu, na época, fiquei com bacias de baba à minha volta. Porque ela participou de um clipe que nós vamos colocar um pedacinho desta imagem aqui na edição. Com o Rick Martin. Com o Rick Martin. She bangs, she bangs. She moves, she moves. E a água cai. É um negócio. É um negócio. Eu entrava no chuveiro e eu ficava. She bangs, she bangs. E a água caindo. Eu imitava a tua cara. She moves, she moves. Eu acho que o Rick Martin é uma coisa espetacular. E ele é. E ele é um encanto de pessoa. Porque a gente foi uma semana com ele. Nas Bahamas. Uma semana inteira. A gente gravou no Atlantis, exato. Que é um hotel muito bacana, das Bahamas, que ele é submerso. A grande parte dele é submersa. Então, é muito bacana. Foi muito legal. Eu fiz testes. E, bom, eu fiz um monte de coisa nessa época que eu estava na faculdade. Porque, como eu estava em faculdade de cinema, justamente, né? De cinema e comunicação, artes e ciências, que eles falam também sobre teatro. Obviamente, quando eu soube que dava para fazer teste e tentar conseguir uma graninha, fazendo alguns trabalhos, o why not? Aí eu fui. Eu ia com o book embaixo do braço, na época ainda é book, né? E você estava na Willian Mila, né? O Rick? Ou ele já tinha o cabelo curto? Não, já estava com o cabelo curto. Mais curto. Mais curto. Ah, não. Do Maria Maria? Maria Maria, né? Eu acho que ele tinha o cacheadão. Não, não. Ele já tinha o cabelo curto. E, gente, de uma educação, de uma doçura. Não, e é muito bacana. Vocês vão ver. E depois vocês podem acessar também. Vocês entram lá. Em qualquer mecanismo de busca, vocês vão encontrar. É muito legal que eu acho que você tem um imã para a câmera. Porque são muitas pessoas, tá? Nesse caso, não é que ela estava fazendo só ela e o Rick Martin. Tinham muitas pessoas. Mas tem closes, Deus. Não é aquela... Porque, às vezes, eu já vi gente que falou assim. Eu participei de não sei o quê. Eu assisti 38 vezes e não achei a pessoa lá de jeito nenhum. Aí você vai saber a pessoa... Eu falo onde você estava. Ali na oitava fileira, perto do poste. Não. Aí tinha uma sombra na cara da pessoa. Não, tem closes, Deus. Closes. Dá para ver a sombra do teu olho, da maquiagem. É. É muito legal isso. A câmera gosta de você. Cláudia, você sabe de uma coisa? Eu acho que tem muito de sorte também, porque eu lembro que a coreógrafa do Rick, quer dizer, do clipe, não do Rick em particular, que tem um dele, mas do clipe, ela tinha uma amiga, modelo, que queria ser, obviamente, a protagonista. E eu lembro que ela, toda santa vez, colocava o menino na minha frente. A menina era, sei lá, tinha dois metros de altura. Então, eu sumia. E eu não gosto dessa coisa de eu me colocar na frente, sai daqui, porque eu estava aqui. Não, eu ficava na minha. A minha sorte foi que o diretor gostou de mim. O diretor me viu dançando, o diretor que me viu no teste, o diretor gostou de mim. E não, e não estou falando aqui, gostou de mim... Paquerando, nem nada. Não, não, não. Ele realmente gostou de mim. Exato. Exatamente. E aí, gente, foi uma das coisas mais deliciosas da face da terra. Foi um beijinho no ombro, mas tão bem dado, porque ele me colocava na frente dela toda semana. Ai, que prazer. E para vocês ficarem ainda com mais vontade, ele ensopou o Rick Martin. Tanto ela de água, e jogou tanta água, que uma hora ela estava lá, molhada, com frio. Ele veio e a cobriu com uma toalha. Ah, que lindo o disco. É demais. Isso dava pra mim no make-up. Você não ouvia na hora. Nossa. Vou falar pra vocês, segura geral, porque não é brincadeira. Não, realmente, esse momento foi muito fofo. Ele me secou e ainda me pediu desculpas. Eu falei assim, oi. E o mais fofo é que ele, quando descobriu que eu era brasileira, ele começou a falar português comigo, né? Porque ele não viveu aqui na época de menudo. Eu era, mas o Rick não gostava da minha fruta. Sim, é. Mas naquela época... Ele não sumiu. Não, não se sabia. Não, não se sabia. Tanto é que... Mas você não ficou encantada? Ah, você jogou, né? É, eu tô ótimo. Ah, jogou o cabelinho. Ah, não tem como. Imagina. Um cara de seca com toalha, você vai fazer de conta que... Nada. Não, não dá. Não, eu adorei. Mas já não gostava daquela época, desde aquela época. Eu acho que a orientação sexual da gente é... Eu não sei. É desde sempre, mas... Eu não sei. Ele tinha uma certa descrição, né? Tem uma certa descrição. E assim, e... E mesmo sem notoriedade, existe todo um processo pra que você possa, de forma orgulhosa, assumir a sua orientação sexual. Se ela for diferente do esperado pela maioria. Ou do... Ou das perspectivas que pais, mães, avós criam pra gente. Que a sociedade espera. Hoje até está... Nós estamos falando de mais de 20 anos atrás. E hoje, que bom que tá muito mais inclusivo e a aceitação tá muito maior. Porque é uma grande prisão, né? É um ganho. Hoje em dia é um ganho. É um ganho. Porque é uma grande prisão. Você não poder ser... Ser você mesmo. Ser você mesmo. De qualquer forma e de qualquer maneira, né? E aí, o Afonso comentou que foi que você e a sua mãe aí realmente foram as minhas madrinhas, fadas madrinhas e são na minha vida, dessa minha carreira artística. E pra que vocês saibam, em todas as entrevistas eu conto isso, eu fui fazer o casamento da Petsy com o Fábio Júnior. Foi. Aliás, em tempo recorde, né? Em tempo recorde, né? Em tempo recorde. Mas é muito legal. Joguei a bomba na mão dele, Fafá, acho que foram 25 dias pra preparar. Foi uma loucura, porque foi janeiro de 2001. Exato. E eu fiquei sabendo em dezembro de 2000. Então, o meu furacão 2000 foi esse. Agora, o fazer o casamento, em momento algum eu imaginei que fosse me enveredar. A minha preocupação era fazer uma linda festa, que foi maravilhosa, magnífica. E, sem dúvida, foi, eu acho que o primeiro casamento midiático com aquela proporção. Quantas pessoas chegam? No final eram 600, porque tinha uma parte... 300 convidados e 300 imprensas. E eram duas festas separadas, assim. Veio imprensa do Brasil inteiro, caravanas de ônibus. Ah, imprensa não podia entrar na festa? Não, não podia. Tanto que a única que entrou, que sempre que me encontra, agradece. Às vezes ela esquece um pouco, mas tudo bem, porque eu gosto dela. Foi a Monique Evans que eu entrei e levei de mão dada, porque não podia entrar de jeito nenhum. Até porque eu tava organizando essa segurança também. E pra ter privacidade, pra que todo mundo pudesse. E a Monique entrou pra RedeTV e aí conseguiu uma entrevista com vocês. Foi a única. Foi a única que entrou no espaço da festa. Eu também achei lindo entrar com a Monique, porque eu achava lindona. Então também foi. Sou seletivo, donado. Mas agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Porque a gente sempre escuta a versão do Fábio, que é a mesma. Mas por que vocês chamaram o Fábio pra organizar o evento? Porque o Fábio já tinha um trabalho, né? Tinha tido o restaurante que ele fazia. Mas por que vocês chamaram o Fábio pra organizar? Eu acho pela confiança, pela proximidade. Obviamente que pra mim era muito mais gostoso ter alguém que eu tinha, uma certa intimidade. Que se ele fizesse algo que eu não tava afim e eu podia falar. Você concorda? Eu podia dizer, Fábio, isso eu não quero. E a gente fez isso. Várias coisas. Tá bom que a confiança era total e eu quase não tinha tempo, porque... Porque foi rápido, né? Eu tava gravando novela. É, eu tava em plena gravação de novela. Vidas Cruzadas na Record. O Fábio tinha o programa também na Record. Então a gente não tinha tempo nenhum pra preparação de aula de nada. Não, o programa não é. O programa veio depois do seu casamento. Depois do casamento. O programa veio depois do seu casamento. Não, do Fábio Jr. Ah, sim, o Fábio ou o Fábio. Ah, é. Até porque... Tenho que dar pra vocês, tenho que dizer que pra mim é a melhor história de bico doce do planeta. Foi um dia na casa da Patrícia, num jantar antecedendo o casamento, a avó dela, que é uma querida e que está lépida aos seus 94 anos, graças a Deus, a Mona. Beijos, Mona! E ela faz uma pergunta social, porque as famílias não se conheciam, estavam ali se vendo pela primeira vez e ia haver um casamento em dias. Então, era uma situação meio inóspita, assim, né? Que assunto puxar, o que falar. E aí, Mona pergunta assim, ah, faz um comentário. Agora vai ser difícil, né? Quando ligarem aqui, ninguém vai saber que Fábio é. Pra ter um comentáriozinho. Exato, pra tentar interagir. Pra fazer um teragir. E ele falou, não, Mona, esse Fábio é danado. Não, Mona, de jeito nenhum. Ele vai ser sempre o Master, eu vou ser só o Junior. E virou Master, ele te chamava de Master. Master, e eu e ele de Junior. E eu também entrei na Legião dos Apaixonados por ele, não é à toa que ele é o sedutor que ele é, porque ele seduz Poste. Se o Poste estiver parado ali, ele dá um lero-lero, o Poste entorta, assim, pra cima dele, o Poste dá uma caída. É impressionante como ele é sedutor hoje. É uma arte. Eu acho que é uma arte. Acho que nasce com isso. Você nasce com isso. Você nasce com isso. Olha, eu nem sou esse fã todo dele, que é uma outra geração, mas fui levar minha mãe num show, porque minha mãe falou que queria, e aí levei lá em Ribeirão. Eu saí de lá apaixonado por ele, porque isso tem dois anos. Ele tem muito carisma. É um negócio, a hora que ele tá ali em cima do palco, que é diferente. É, eu tenho conta. Eu acho que ele seduz Poste mesmo. Aliás, é o lugar que ele mais ama na vida, com certeza, é estar em cima do palco. Essa, eu acho que você enfrentou, e isso eu acho que é uma coisa que você pode dar como lição pras pessoas, você enfrentou exposição das mais variadas maneiras. Você enfrentou a exposição do protagonismo, na TV muito cedo, você enfrentou uma literal devassa da sua vida na decorrência desse casamento ter durado pouco, e aí foi aquela explosão em cima de você, e era capa da revista numa semana, capa da revista na outra semana, e capa na outra, e aquelas manchetes e aquela loucura, e aí você vai pra Europa e vai fotógrafo atrás de você na Europa, quer dizer, você sofreu um assédio muito grande, e isso tem um dano humano, emocional, assim, quando até a sua vida privada, em momento algum você consegue ficar, aquela história paparazzi, sabe? Fai, eu acho assim, se você tem uma estrutura familiar como a minha, quer dizer, de amigos, quer dizer, uma rede que teoricamente te mantém com os pés no chão, seja pro bem ou pro mal, quer dizer, também quando você tá explodindo de sucesso e tudo mais, se você não tiver alguém pra te colocar um pouco, escuta, vamos parar, você não é o último biscoito do pacote, sabe aquela coisa? E no lado ruim, quer dizer, quando acontecem críticas, quando tem uma separação... Porque, gente, um casamento não acaba com os casados felicíssimos, senão ninguém em casa, opa, vamos dar uma casada e a gente dá uma separada daqui a pouco, não, quando você casa, qualquer pessoa, quando você entra num barco, você, te garanto que todo mundo que foi pro Titanic imaginou que chegaria ao destino, aí vou botar minha melhor roupa pro naufrágio, nossa, mas você pegou um exemplo bem forte, né? Mas é porque eu acho que quando um casamento acaba, quando uma sociedade acaba, quando uma amizade se desfaz, é um naufrágio emocional, sabe? das nossas expectativas, de sonhos, de projetos, então a gente tá doído nesse momento. E quando você tá exposto, quando você tá exposto, quer dizer, realmente parece que isso potencializa, porque parece que você não pode viver o luto sozinha, né? Você não tem aquele tempo porque as pessoas tão querendo meio que... Às vezes é por bem, hein? Tipo, eu lembro o número de gente que queria, Patrícia, vai ficar tudo bem, vai tá tudo ótimo, não se preocupe. Elas tinham essa preocupação, sabe? De cuidar de mim, e aí muitas vezes eu já tava ótima, porque assim, né? A minha história com o Fábio, graças a Deus, a gente resolveu muito de uma maneira muito depois, obviamente, de uma maneira muito inteligente, o Fábio, inclusive, viveu isso comigo. As pessoas próximas viveram, né? E eu vou te falar aqui, pra mim, como Patrícia, não tô falando nem eu desse abrigo, Patrícia foi uma escola, ele pegado aí no assunto, o que eu queria, o que eu não queria numa relação, em alguém. Então, eu acho que eu tenho muitos ganhos... Não, eu já falei não, eu já falei não. Você se arrepende de alguma coisa na sua vida? Ou você é je ne regrette rien? Eu não me arrependo de nada em francês. Hoje eu estou... Você tá demais. Hoje você tá muito... Hoje você tá muito... Tô demais, tô demais. Honestamente, Fá, não. Eu acredito muito nessa história do se arrepender, do não ter feito do que eu ter feito. Eu acho que o não ter feito é sempre... Você sempre fica naquela coisa, caramba... Talvez eu me arrependa um pouquinho em algumas coisas, nesse período, de como eu me comportei perante, justamente, algumas coisas... Talvez eu tivesse me resguardado um pouco mais. Talvez eu acho que, se eu tivesse que fazer algo diferente, em matéria de carreira, não só com relação à história do casamento, em matéria de carreira, talvez também eu tivesse... Eu sempre priorizei muito a vida pessoal, né? Sim, você... Aliás, isso é uma coisa... Eu tive sorte de que a carreira sempre me puxou, né? Isso é uma coisa que perguntam muito, né? Quer dizer, porque na sequência disso, a Patrícia vive a vida, se casa com o Belga, que é o pai do seu filho, do Max, que é um querido, educadíssimo. Não, educado. Eu tenho alucinação por gente educada. Ele é um menino... E de essência muito boa, né? Muito boa, mas assim, é muito da disciplina alemã também, porque ele de Oma também, a Oma vai na chibata ali, então ele tem aquela coisa da disciplina, que eu acho fundamental, não faz mal a ninguém, viu? Exato. Essa mania agora que deixa tudo, deixa a criança fazer, quando você vê ela tá dentro do teu freezer... Não, entendeu? Tem algumas que a gente quer deixar lá trancada. Então... A polêmica, a polêmica, pelo amor de Deus! Mas aí você abriu mão da carreira pela vida pessoal. É, porque eu amo o meu trabalho, mas a vida pessoal também era extremamente importante. E maternidade... Ser mãe, pra você, era uma coisa que tinha que acontecer. Condição sine qua não. Mas sente falta de atuar? Eu não sei se eu diria sentir falta, mas eu adoraria. Meio por aí, sabe? Eu sou muito... Eu não fico, justamente, regretting, assim, me arrepender, se me lamentando. Não. Eu sou muito descomplicável, no final das contas. Eu acho que é meio por aí. Você é meio prática. Eu sou extremamente prática. Eu não fico no e-si, e-si, e-si. Não, eu não vivo com o e-si. Acho que viver com o e-si é um problema. Você nunca vai estar satisfeito com você mesma. Sempre vai ser... O e-si vai ser melhor que o outro, sabe? E se eu tivesse feito isso e não tivesse feito aquilo, não. Graças a Deus, isso não existe na minha vida. Então, por isso que eu digo, eu não tenho muitos arrependimentos. Porque eu acho que o meu caminho tinha que ser assim, ponto final. Acho que fiz da melhor maneira possível. E acho que sempre tem... A gente sempre tem coisas por fazer. E vamos lá. O que eu não fiz ainda, ainda dá tempo, sabe? E tá feliz, casada. Exato. Aliás, essa festa desse segundo, essa segunda festa de casamento, também fui eu que fiz. Mas foi menor. Foi menor. Foi menor e foi bem mais privada. Foi, foi em casa, foi tudo isso. Mas foi uma festa linda, não menor em beleza, nem tudo isso. Só em volume. Só em volume. Não teve a exposição. Não teve a exposição. E você, com ele, morou esse tempo na França. Foi. Agora estão aqui. Mas então, de repente, agora vem um convite pra alguma coisa. Ele vai administrar como isso, será? Porque ele não pegou a Patrícia Tris. Ele não conviveu com essa Patrícia Tris. Ele sabe que foi. É. Mas ele não, né? Eu acho que ele vai levar super bem. Porque a vantagem de um europeu é que não existe esses ciúmes, essa coisa... A posse. Não existe uma confiança muito grande. E a gente também tá num outro momento da nossa vida, né? Quer dizer, ele também já foi casado 20 anos, tem dois filhos mais velhos. Então, eu acho que a gente vai evoluindo graças a... Alguma coisa tem que me guardar. Ah, tem que ver. Não, tem que ver. Por favor. Não, só faltava. Se a gente involuísse com a idade, aí eu ia bater a cabeça. Imagina. Não, aí não dá. Não. Não. Não concorda? Então, eu acho que a gente evolui. Então, a gente não fica procurando pelo em ovo. Ah, você foi aonde? Com quem? Que horas? Sabe? Nossa, isso pra uma relação é tão querido. Tudo bom? É ruim, né? Isso com uma relação é tão complicado. É porque envenena a relação. Se as pessoas soubessem o mal que isso faz. Exatamente. Imagina de ficar uma coisa legal. Eu acho que uma relação há dois... Eu tô há 10 anos agora, né? Com o meu marido. Faz 10 anos que eu fiz aquela festa? Não. A festa é um pouquinho menos. Ah, foi um pouquinho menos. Porque a gente namorou bastante anos. Mas bastante quanto? Três. Três. Ah, então faz uns sete anos, né? Já faz tudo isso? É? Foi em 2016, tá certo? Olha, sete anos. Essa conta. Então, e ele realmente é um cara extremamente seguro. E isso, pra mim, é ótimo. Ele é muito legal. É, porque não tem mal tempo. Quer fazer teatro, faça teatro. Quer fazer televisão, faça televisão. Então, na verdade, ele me vendo feliz e eu estando feliz, é óbvio que eu só vou trazer bom humor pra casa, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que isso vale até pra uma dica, né? Pra que na vida da gente a gente descomplique as coisas. A gente facilite. Porque os problemas existem, né, Fá? Eles existem. E escolhas, né? Eu falei sobre escolhas aqui. Por exemplo, você teve uma escolha na carreira de não fazer nu. Na época que era playboy, aquela coisa mega. E você foi convidada e muito bem convidada, né? Com uma oferta financeira muito tempting, assim. Uma coisa de deixar... Foi. E você, se tranquilamente não teve um momento, e você era não desde o primeiro momento. Primeiro contato já foi não. É, porque eu acho que tem que ter... E eu vou te falar, hein? Como você mesmo disse, quer dizer, eu acho nu, dependendo do nu, tem ensaios magníficos. Lindo. Que se fosse em outra vida, talvez eu tivesse feito, sabe aquela coisa? Mas é que não me acrescentava nada naquele momento. Eu não tinha outro espreendimento. Acho que você tem que ter um certo espreendimento. Eu não tinha. Acho que se eu fizesse, eu ia me sentir bem aviltada. Sabe? É isso. Você tem que estar em paz com... Você tem que estar em paz com você. Com as suas decisões. Com as suas decisões. Com a tua personalidade. Com os preços. Porque tudo. Exato. Tudo na vida cobra um preço. Exato. Nada. Nada é, sabe, de graça. Como se diz, a gente tem um ditado em inglês que é, nothing such as a free lunch. Não existe almoço de graça. Quer dizer, as coisas têm um preço, as nossas escolhas têm um preço e você sente que fez. É melhor escolher. E é sempre aquela ideia de, em sendo negativa a sua decisão, ou seja, não aceitando o que o outro faz, que você faça isso de bem com você. É. Pra depois não passar a vida... Ai, que pena. Se eu te vejo... Bufando. Bufando. É. Pois é. A não ser que você passe a vida indo muito pra Paris e vendo bufarem à sua volta. Aí já torna... Mas mesmo sim. Já torna tudo bem mais interessante. Aborcinho, você não tá incluso. Mariana concorda com isso. E você, o que que você vê hoje que as expectativas passaram pro filho, né? Porque eu acho que a maternidade tem isso. Se agora teu filho tá, né, presta, vai, tem mais uns aninhos aí, termina a colegial, e aí vai entrar em vida de faculdade. Exato. E em vida de tudo isso. Você projeta algo pra ele? Você, você, ou você quer que ele siga voando sozinho, ou você gostaria que fosse assim? Fai, eu faço, eu, eu, obviamente que a gente, como pai e mãe, a gente sempre tem os nossos anseios, o que a gente gostaria pros nossos filhos, mas eu leio muito respeito sobre maternidade, sobre a maternidade hoje, que tá com dificuldade gigante. Agora, com relação ao futuro dele, a gente conversa assim, que ele faça a escolha, que ele realmente queira, não a escolha que provavelmente eu gostaria, que o pai gostaria. Então eu tenho cuidado de falar pra ele que ele que vai ter que escolher. E outra coisa, com a inteligência artificial, pelo amor de Deus, vai ter uma, vai ter uma reviravolta em profissões, em carreiras. Falei isso, olha aí. Eu acho que, o que eu tento dar pra ele é um sustento emocional. Porque eu acho que a inteligência artificial... Eu acho que esse Afonso que vocês veem aqui não é real. Eu criei esse personagem e ele é um fruto de... Ele é um avatar. Ele é um avatar. Ele é um avatar. Eu desligo ele sempre no final dos programas. Por isso todo mundo fala, cadê o Afonso? Cadê o Afonso? Ele não existe. Você tenta desligar, não consegue. Mas não é verdade? Quer dizer, é... Então esse é um caminho, de repente, né? Que pra nós não existia. E o que eu tento dizer pra ele é o seguinte, eu posso estar errada, mas a inteligência artificial vai ser a primeira em um monte de coisa. Mas eu ainda acho que o lado emocional, apesar de que a gente já tá vendo umas coisas meio esquisitas nesse aspecto, né? De robôs que provavelmente terão também essa coisa meio emocional. Mas enfim, mas eu acho que ainda essa coisa da criatividade, da emoção... A visão. É um humano que vai ter. E pra ter felicidade e equilíbrio, eu acho que tem que ter esse suporte emocional. E eu acho que isso, sem modéstia, eu acho que eu adoro ele. E base, né? E base, porque ele, por ótimas condições e que bom, ele é um menino que fala alemão, francês, português. Exato. Então ele vai ter possibilidades no mercado de trabalho. Que vai abrir... Inglês. Imagina, quatro idiomas. Fluente. Ele é fluente nos quatro, né? Ele é fluente nos quatro. Ele tem alguma veia artística, assim, pra alguma coisa? Você toca piano, violão? Ele gosta muito. Ele gosta de teatro, gosta de música, mas eu não sei. Bateria, talvez? É. Porque sua avó toca piano, né? Divinamente. Tem uns vídeos dele pequenininho, picando bateria. Sua avó toca piano divinamente. Também toca divinamente. Mas eu não incentivo muito, não. Eu acho que se ele quiser fazer, justamente venha de uma escolha dele. E não porque a mãe fez isso ou faz isso, enfim. A veia artística dele não pode ser influenciada pela veia artística mãe dele. Foi ó. Eu tô hoje... Eu tô danadinho. Eu tô danadinho. É, mas é isso. No fundo é isso. Eu não quero que ele se influencie, sabe? Porque de repente não é isso que ele quer. Você já imaginou? Que responsabilidade é a minha também? Não é? Isso é a grande responsabilidade que eu acho que muitos pais... E acho que isso que pirou nas relações mais pra trás, que era isso, né? Muitos filhos terminavam fazendo aquilo que os pais queriam. E os filhos passavam vidas infelizes. Frustrados. Que em algum momento jogavam a culpa. Por isso que as pessoas lidam tanto com culpa, não culpa, culpa, não culpa. É, exatamente. Se conseguisse sucesso, maravilha. Se não conseguisse sucesso, é culpa dos pais. É, exato. Não pode ser própria, né, meu? Paty, tá uma delícia esse papo. Ai, vai que vai, né? Eu tenho um carinho gigante, porque você e a sua mãe foram uma das primeiras pessoas que eu conheci com o Fabio. Eles têm 12 anos. É verdade. 12 anos. Você sempre foi muito carinhosa comigo. Você e sua mãe, obrigado. E temos aqui mimos pra você. Presentes? Primeiros mimos. São vários mimos. São vários presentes. Ai, que lindo, gente. Olha, maridinho. Olha que lindo, gente. Não dá nem vontade de usar, de abrir. Não parece o Fabio Arruda? Que tal? De charpe no pescoço. Eu adoro. Com copos e tudo. Com sinhas personalizadas. Olha, que bárbaro. Ai, que chato. Olha. Vocês estão podendo, hein, né? Por nada não. Olha isso aqui, gente. Olha o detalhe. Olha isso. Pode Arruda de geníssimo. E este envelope é um presente pra você que tá aí nessa sacola também? Aqui? Aqui tem o envelope. Ah, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Adoro. Adoro. Você tem uma experiência gastronômica de um delivery da Cozinha do Beco. Você sabe que eu vejo teus posts e dão vontade. Atrás está o cardápio. Oba, vou adorar. Exatamente o cardápio do restaurante. Oba. E você tem um delivery pra duas pessoas. Ai, que delícia. Absolutamente completo, com entrada, estada, saída, sobremesa, tudo aquilo que você quiser. Que delícia. Mas o melhor é que não acabou. Inclusive, você vai também ganhar agora, já hoje, pra levar as mousses de chocolate do Beco. Não, gente. Que a tua mãe teve que se render a dizer que era uma boa mousse, você sabe o que falou em mousse de chocolate? Ela sempre fala, não, não é boa, não, não é boa. E ela disse, esta é boa. Esta é boa. Com muito pesar, tenho que dizer que pra ela não foi fácil, mas ela admitiu que a mousse é boa. A Moussesa fazia uma mousse de chocolate, lembra? É verdade. Graças a Deus, nosso Máriozinho e nossa Diana fazem hoje, por causa do mundo. Ai, beijo pra eles. Eles estão tão fofos. São super queridos. Beijos. Trabalham com a gente. Mário, Didi, Didi que me acompanha, que sabe todas as coisas. E aí ela sabe do programa e conta se eu tô na televisão, conta isso, conta aquilo. Ela é muito, muito fofa. Todos são. Muito obrigado. Beijos pra vocês. E esse é de um parceiro no osso, esse daqui, o Aria Hair. Gente, até que nome. Nossa, mas vocês estão, olha. E então, aqui você, além de mais espumante, que você vai ficar bêbada de cair, além de mais espumante, olha só, você, o Aria Beauty and Hair, te convido aqui pra uma super experiência de massagens. Pra duas pessoas. Pra duas pessoas. Pra você não ir sozinha. reflexologia, terapia capilar, drenagem facial, hidratação facial, quer dizer, tudo que é gostosinho. Nada invasivo e tudo gostoso. Você sabe que eu amo pouco. Só que não acabou. Não acabou. Puxa a gabetinha. Puxa a gabetinha. Não, gente. Olha. Eu sou bem chocola pra gente. Olha que sacanagem. Olha isso. Que delícia. O Aria Hair Beauty aí com esse convite tão gentil. E que linda essa faixa. Linda, né? Linda, a Carmela e a Pátice Henrique. Espero que em breve esteja conosco, né, Afonso? Sim, com certeza. É isso aí. Carmela, vou mandar o Afonso te dar uma mordida aí. É, o Capitá é patrocínio. A gente precisa de patrocínio. A arte anda com fracas pernas. A gente precisa de apoio dos patrocínadores. Aos trancos e barrancos. Meu amor, muito obrigado. Imensamente obrigado. E a gente tem um carinho que transcende distâncias. Verdade. Que transcende presença física. Que isso é muito bacana. Verdade. Porque a gente passa X tempo sem se ver e parece que faz 10 minutos. Exato. E isso é muito gostoso. Eu acho que isso é o verdadeiro sentido de gostar. É. Sem cobranças, sem... É, de verdade. E graças a você, existe o Fábio Arruda na TV. Muito obrigado sempre. Muito fofo. Essa gratidão. É, moça. Tá bom? Obrigado. Não vou chorar também. Gente, muito obrigado por todos que estão nos acompanhando. Até a próxima terça. Mas temos que lembrar o pessoal. 20 horas. 20 horas. Se inscrever no nosso canal, acionar o sininho. Não ver o Fabinho chorando. Tchau, gente. E olha, como vocês agora estão acostumados, tem salva de palmas. Eeeeee! E aí